Pessoal, nós já estamos começando a live com a Fofão em si Eles estão indo para a praça agora Pessoal, nós já estamos começando a live com a Fofão A Fofão Pessoal, nós já estamos começando a live com a Fofão Pessoal, nós já estamos começando a live com a Fofão Pessoal, nós já estamos começando a live com a Fofão Pessoal, nós já estamos começando a live com a Fofão Pessoal, nós já estamos começando a live com a Fofão Pessoal, nós já estamos começando a live com a Fofão Pessoal, nós já estamos começando a live com a Fofão Pessoal, nós já estamos começando a live com a Fofão Pessoal, nós já estamos começando a live com a Fofão Pessoal, nós já estamos começando a live com a Fofão Tira a foto pra mim, né? Tira a foto pra mim. Agora eu quero tirar a foto. Tira a foto pra mim. 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 Pode ir pra ela. Tira a foto pra mim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?